E aí pessoal, tudo bem com vocês? Obviamente é um outro dia, né? Afinal, trocando de lugar, trocou de camisa, já é outro dia. Já é outro dia, já é outro dia. Hoje já não é mais hoje, então tá. Pessoal, na semana passada, Félix esteve presente aqui, fez um vídeo muito bacana falando sobre novas normas, coisa que vai fazer diferença pra você que tá aí, vai fazer muita diferença pra você que vai consumir suplemento. Muito legal, se você não viu ainda, procura lá no canal, mas daqui a pouco. Porque a gente vai falar o quê? E aí, primeiro Félix, já que é outro dia. Tudo bem, prazer novamente, estamos aqui. Sobre o que vamos falar hoje, sobre o ranking, um rankingzinho que foi divulgado por aí, a gente queria saber um pouco mais sobre ele. Esse ranking aí foi um pouco polêmico, né? Porque ele foi feito um ranking referente aos resultados que a Proteste lançou das últimas análises de suplementos. A Proteste já fez coisa com azeite, uma aérea, né? Exato. Eu gosto da Proteste, eu considero que ela faz um trabalho sério. Eu gostaria que o trabalho que a Proteste faz hoje, que a Anvisa pudesse fazer, mas infelizmente ela ainda não tem, vamos assim dizer, uma capacidade financeira devido à situação do país. É um pessoal que eu acompanho o trabalho deles há muito tempo. Eu dei início nas análises de suplementação, venho fazendo isso já há muitos anos, e a Proteste, através dessa revolução que a gente deu início aí no mercado de suplementação, resolveu comprar a briga também e começou a fazer análise dos suplementos. E referente a essas últimas análises que a Proteste lançou, existe muitas pessoas que apelam para o sensacionalismo. Sim, muitas. Muitas pessoas. Então teve algumas marcas que foram reprovadas, e aí o consumidor, o nutricionista e as pessoas de bom senso falaram, mas como que uma marca que tem menos carbo pode ser reprovada? Óbvio. Pela norma da Anvisa, os produtos podem ter uma variação de mais ou menos 20%. Então acontece que algumas marcas apresentaram ter menos carbo do que o informado, que isso é extremamente benéfico, entendeu? É difícil de conseguir. Exatamente, difícil de conseguir, e foram reprovadas nos lautos. E aí muita gente fala assim, ah, mas não interessa, não tem o que consta ali. É por isso que eu digo que você tem que utilizar o bom senso. Às vezes algumas marcas também que foram consideradas reprovadas, porque tinham excesso de carboidrato, na minha opinião, óbvio, foi reprovada porque a norma determina que tem que ser mais ou menos 20%. Mas você pega, por exemplo, uma proteína que informa que tem 1 grama de carbo. E aí ela foi reprovada porque ela apresentou 100% a mais de carboidrato. O leigo vê uma informação dessa e vai achar, nossa senhora, eu estava tomando um hipercalórico. Aí você vai ver a whey protein informa que tem 1 grama de carbo e na análise ela deu 2 gramas de carbo. Ela deu 1 grama a mais do informado. Isso aí é irrelevante, isso aí meia dúzia de grama de feijão tem mais. Exatamente. E aí o que aconteceu? Algumas marcas, algumas marcas com o resultado da Proteste, porque a Proteste não faz aquela diferenciação de whey. Ah, vamos analisar só whey concentrada, só isolada ou só 3W. Não. Eles vão pegando vários, a Esmo. E aí eles começam a fazer as análises e algumas marcas de suplementos que foram analisadas na Proteste, algumas proteínas, é o que a gente chama no mercado, entre lojistas, de proteínas de combate, whey combate. Ou seja, são produtos de custo-benefício, com uma concentração geralmente mais baixa e tem um teor de carboidrato mais elevado. Como no teste elas passaram praticamente sem alteração, no ranking algumas empresas fizeram lá um ranking colocando elas como primeiro lugar. E isso é errado. Porque se você tem que fazer um ranking, você faz esse ranking com a maior concentração de proteína. Já que o objetivo de quem palma o whey é buscar proteína. É buscar proteína. E com uma menor concentração de carboidrato. Sim. E aí trouxe algumas surpresas no mercado, por exemplo, no caso da Growth. Nesse ranking de análise, a Growth acabou ficando em quarto lugar. E até muita gente veio perguntar para mim, Félix, a Growth está disputando o ranking, então até com marcas importadas? De certa forma, sim. Porque ela apresentou um bom produto, com uma alta concentração proteica, e uma baixa concentração de carboidrato. Perfeito. E fala um negócio, Félix, analisar as proteínas e tudo mais, mas a gente sabe que não é só a proteína que a gente tem no mercado. Não, nós temos vários suplementos hoje no mercado. Você tem algum dado para trazer para a gente em relação a esses outros? Ou assim, por exemplo, Leandro, eu acho que por tal marca ir bem aqui, muito provavelmente vai bem ali, ou não necessariamente. Vou abordar um assunto de uma marca que você divulga muito. E que eu conheço há muitos anos. Inclusive, já fiz análise dela várias vezes. Fiz vídeo, inclusive há alguns meses atrás, das marcas mais perseguidas do mercado de suplementação, o vídeo que está aí hoje com mais de 100 mil visualizações, que é a Growth. O interessante da Growth, por exemplo, no caso de creatina. A Growth tem uma creatina que eles vendem, que é a Creapure. Certo? E você vai entender o porquê que eu fiquei surpreso. Muitas marcas no Brasil dizem que vendem creatina, ou tem creatina com o selo Creapure. E não é Creapure. Você sabe me dizer quem é o maior comprador de creatina da América Latina? Tá? Poxa, não faço ideia. É a marca que você está com ela na camisa. É nada. É sério. É a Growth. A Growth, ela é o maior comprador de creatina da América Latina, nos anos de 2016 e 2017. Não sei como é que ela se encontra hoje no mercado em 2018, mas está disputando ali a cabeça com os principais e maiores do mercado. E a quantidade de creatina que eles compram é algo absurdo, porque são 3 toneladas e meia. Você sabe o que é uma empresa comprar 3 toneladas e meia de creatina por mês? É muita coisa. É muita coisa. Certo? Então, a quantidade de vendas é muito grande. E aí que eu comecei a me perguntar, se a Growth é o maior comprador de creatina da América Latina, nos últimos anos, informação essa que eu levantei com os responsáveis da Criapur no Brasil, qual o ranking que a Growth se encontra hoje no mercado de suplementação? Bom, Félix, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas... Nem eu? Mas o que eu consigo entender aqui é o seguinte, como que... Me conheço se estiver errado. Como que a Growth vende mais creatina do que todo mundo, porque se ela é o que mais compra, é a que mais vende. Sendo que o resto da grade dela, não. E sendo que o carro-chefe dela é o E. Exato. Então, é um... É algo que levanta esse pensamento, porque se você pega, no caso, a Growth, quando isso aconteceu, eu trabalho com uma empresa. Essa empresa é uma empresa de marketing, que ela presta auxílio num trabalho que eu faço com uma outra empresa, que é o Clube do Logista, que todo mundo conhece, todos os lojistas conhecem, esse Clube do Logista já está no mercado há mais de dois anos. E eles fizeram uma análise da plataforma da Growth, do site da Growth. E eles chegaram à conclusão também que o site da Growth, existe um ranking de acessos das plataformas, dos sites, dos e-commerce, também nos países. E esse site da Growth, ele se encontra na trigésima colocação, também na América Latina. Quando eu perguntei o que isso significa para o responsável da empresa de marketing, ele falou assim, olha, Félix, a quantidade de acessos que a Growth tem no site deles, ou esse cara está investindo muito nessa plataforma, que é para ele vender ela por milhões daqui a alguns anos, ou ele tem uma quantidade de visibilidade e de venda muito maior. E aí eu comecei a me perguntar, por que a Growth não entra no ranking das principais marcas de suplemento no Brasil? E aí tem alguns fatores importantes a ser relevado. Por exemplo, o ranqueamento que é feito geralmente pela Euromonitor, eu vou falar agora uma opinião minha, eu não acho que a Euromonitor trabalhe de uma forma imparcial, eu acho que ela não trabalha de uma forma imparcial. Na verdade, eu acho que ela trabalha de uma forma até mesmo tendenciosa. Porque quando você faz uma pesquisa de mercado, eu acho que a forma mais limpa e transparente é de você deixar aberto a sua metodologia. E eles não deixam essa metodologia aberta. Eles dizem que eles ligam para as empresas de suplementos para perguntar qual o seu faturamento. Eu me pergunto, que empresa de suplemento que vai apresentar o seu faturamento verdadeiro e através de documentação. Eles não mostram isso. Eles falam que eles ligam para lojistas. Gente, eu participo de grupos de lojistas do Brasil inteiro, que se for somada a milhares de lojistas, e eu não conheço nenhum lojista que recebeu ligação deles. E outra, só é contabilizado pontos de venda, ou seja, bud shoppings e e-commerce. Não tem esse número expressivo ou uma forma de se contabilizar o consumidor final. Só que eu fiz um vídeo, algum tempo atrás, pedindo opinião dos consumidores de marcas que eles querem que sejam analisadas, que a gente vai fazer agora as novas análises de 2018. E a gente pretende analisar pelo menos 25 marcas. E uma das marcas mais pedidas, que você vê mais sendo pedida, é a Growth. O pessoal pede muito a Growth, imagina por conta do custo, né? Sim. Então o pessoal desconfia. Eu sempre falo para o pessoal do canal, eu defendo a Growth, acho que você não sabia, né? A gente até falou quando a gente estava almoçando, que eu não sou patrocinado da Growth, porque a Growth não me paga nada, porque hoje eu divulgo ela de bom coração, e eu não faço isso. Ah, não estou falando isso aqui para enaltecer a Growth, não, porque realmente ela foi decisiva na minha carreira, em momentos que ninguém acreditava na gente. A gente sabe que faz muita diferença alguém acreditar na gente quando ninguém acredita, né? Eu vou até fazer um vídeo depois sobre a Growth. Então, assim, é uma marca que eu bato no peito, eu falo, meu, se for ruim, pode vir me cobrar, me cobrar. Mas eu entendo o lado do consumidor, porque é difícil ver um produto barato e bom. Normalmente a gente está acostumado com barato e ruim. Ou o produto que é top e é caro pra caramba. E eles entraram justamente nessa brecha do mercado, que é onde estão as brechas para você crescer financeiramente falando, profissionalmente falando. Que é você dar uma coisa boa e cobrar um preço menor. Porque o cara que paga pouco está acostumado com uma coisa ruim. E o cara que paga caro está acostumado com uma coisa boa. Se você entra nessa brecha aqui, e eu vou vender o meu peixe com licença, que é a minha assessoria. Tem gente que cobra R$500,00 de assessoria. Tem gente que cobra, sente alguma coisinha. Só o cara que cobra sente uma coisinha, responde uma vez por semana, troca o treino a cada três meses. E esse aqui não, esse aqui faz um negócio top, responde todo dia. Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha consultoria, em que eu respondo todos os dias, troco um treino por semana e cobro um preço ali quase do mais baixo. Um preço justo, que você considera justo. Então, Fernando. Leandro. Fernando, ó. Desculpa, Caio. Esse é Caio. Então, Leandro. Na minha opinião, baseado no conhecimento que eu tenho no mercado de suplementação, a Growth hoje, eu acredito piamente que se fosse fazer um ranking das maiores empresas de suplemento do Brasil, em termos de volume de vendas, ela estaria entre as oito cabeças do mercado. Isso dando uma opinião bem pé no chão. Ela estaria entre as top oito no Brasil. E também não duvido se ela atingisse um top cinco hoje no mercado. A Growth, eu vejo ela com outros olhos, através dos números que eu levantei, através desse trabalho, se descobrindo essa informação, da creatina, da Creapure, entendeu? E aí, você tendo um pouquinho de discernimento, como o próprio Leandro falou, desculpa, o próprio Leandro falou, se eles compram três toneladas e meia de creatina Creapure. Já foram considerados, quase durante dois anos consecutivos, o maior comprador de creatina Creapure da América Latina. Qual o volume de venda, então, da venda de whey protein deles? Qual o volume de venda dos outros produtos? Então, é muito fácil você começar a analisar isso e ver que esse ranking que é colocado no mercado, eu vejo ele como um ranking de protecionismo, para proteger a empresa tradicional. Esse ranking que foi colocado, colocam a linha da Midway lá embaixo no ranking. Só que eles não contabilizam as redes farmacêuticas e não contabilizam os grandes varejistas como super e hipermercados. Carrefour, pão de açúcar, angelone, mufato, que a Midway atende. Porque é escondido isso do consumidor. Por quê? Porque hoje as principais marcas de suplemento tentam entrar nesse nicho da Midway, que é de atender e distribuir diretamente para as redes farmacêuticas, para as grandes redes de supermercados, agora também para os postos de gasolina, que é o caso da rede Piranga. Entendeu? Porque também é um volume de venda muito grande, muito grande. E se fosse contabilizado esse volume de vendas que é feito nesses nichos, com certeza a Midway estaria no topo desse ranking. E eu vejo, eu vejo, eu vejo que a Midway também ela é perseguida. Porque durante muitos anos se teve essa perseguição. Ah, porque... Porque vende farmácia porcaria. É, suplemento que vende farmácia porcaria, porque vende supermercado porcaria. Essa visão só foi colocada aqui no Brasil pela mentalidade hipócrita que nós temos, né? Porque em qualquer país lá fora você compra suplemento em postos de gasolina, supermercado, farmácia e aqui inventaram essa modinha. Eu trabalhei em loja de suplementos e era assim direto. O pessoal ia lá e... Ah não, da Midway lá é porcaria, a cliente deles não presta, a cafeína deles não presta. Mas tinha um preço muito competitivo. Sim. Mas a cafeína dos caras são de 60k com 210 miligramas. A que eu tenho na loja também. Uma custa tipo 40 até uns 50k. Você fala não, não, mas aqui é porcaria. Você fala mas não entendi de onde ir. Não entendi de onde ir. Toda marca, toda marca que ela começa a ter um crescimento muito grande e expressivo, ela acaba incomodando gente do setor e diga-se de passagem gente grande e com uma grande influência no mercado. Principalmente quando esses grandes são presidentes e são associados de associações que defendem a indústria nacional que traz aquela venda aquela venda que a gente está acostumado a trabalhar que é a venda direta com o lojista. Não está acostumado a trabalhar com a venda direta para o consumidor final. E eu não vejo eu não sei por que esse protecionismo porque existe mercado para todo mundo. Perfeito. Então Félix agradecendo mais uma vez eu vou mendigar mas eu sei que não precisa nem fazer isso. O pessoal que estiver aí gostou da participação dele poxa só clica no gostei sabia clicando no gostei eles não sabem disso mas eles patrocinam os nossos vídeos porque a gente ganha por isso e eu vou ser bem sincero o Diego está aqui o quanto eu ganho em dólar na conta paga o que você edita os vídeos não paga nem o que edita os vídeos então se puder dar uma ajuda para pelo menos pagar os custos do editor que nada o pessoal acha que o YouTube hoje ainda dá dinheiro como há 10 anos atrás há 8 anos atrás é uma coisa muito curiosa comigo Félix o meu canal apareceu muito devagar a ponto de tem gente que do nada estava com 100 mil estava com 1 milhão o meu não o meu foi bem devagar e aí como foi criando foi se criando mais canais automaticamente é por leilão o processo de publicidade deles então vai se diminuindo porque tem mais gente para oferecer então assim desde o começo o meu canal dá o mesmo tanto de dólares passou tipo 5 anos e continua sendo os 200 e alguma coisinha de dólares sim é isso que o canal rende os 200 e poucos dólares que hoje na conversão de hoje deve ter dado uns 50 mil reais antes fosse mas né dá os seus 800 reais que não paga nem o dinheiro então assim se você puder patrocinar o canal clicando no gostei e colocando aqui nos comentários porque assim o YouTube entende que o vídeo é legal e mostra para mais pessoas o que você quer que o Félix fala aqui quer que eu vou atrás dele eu vou atrás dele eu vou lá para a gente gravar mais coisa mas eu preciso saber o que vocês querem saber então coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e eu não eu não falo isso Félix para ofender ninguém até porque eu já falei isso no passado mas eu não vou ser bobo aqui de ficar pedindo para os outros se inscrever no canal para dar uma moral não se você quiser me ver mais uma vez existe a opção de se inscrever se você não quiser ah vi esse vídeo solto não simpatizei tranquilo né temos direito sim com certeza cada um gosta cada um tem um gosto eu vou respeitar isso mas se você gostou existe essa opção você me receber mais vezes aí no seu celular que nada mais íntimo do que chegar no celular da pessoa então eu vou entender justamente beleza beleza meu querido obrigado pela participação igualmente